Muito bem, chegamos para mais um Top 10 das matérias mais assistidas em 2021 e agora vamos falar do nosso quinto lugar, que fala sobre equínos. No Rancho do Apa, aqui pertinho da Real H, nós fizemos uma grande reportagem e a terceira parte dessa reportagem, que fez um grande sucesso, está com mais de 4.800 visualizações, que fala sobre a cura da diarreia em equínos. E quem tem equínos sabe que o sistema digestivo é complexo e é importante estar sempre de olho, porque às vezes uma diarreia, às vezes um outro problema, enfim, pode inclusive levar o animal a óbito. Essa reportagem, nós conversamos com o pessoal lá do Rancho do Apa e eles usam um gel que a Real H desenvolveu, que é o Curso Zero. Um produto que faz muito, mas muito sucesso, não só na criação de equínos, mas de bovinos também, tá bom? Vamos assistir um trechinho dessa matéria para a gente saber mais sobre a diarreia no mundo dos equínos ou equídeos. Vamos que vamos! Música Música Muito bem pessoal, continuamos a nossa visita aqui no Rancho do Apa. Ó, nós estamos com um animal aqui, de... Nós estamos com um cavalo aqui, que o Evandro está segurando. Uma linhagem muito importante do... vem do Taster Choice, é isso? Isso. Taster Choice. Demorou um tempão para aprender, para poder pronunciar isso aqui para vocês. Então, já dá um dedo no like, um joinha aí, se inscreve no canal, porque a gente passa as coisas aqui. Vamos lá, de quem é esse animal aqui? Esse é o Shine, né? Shine. Quem monta ele é a proprietária Carol, a Carolina Nogueira, ela é esposa do Leonardo Nogueira. Que é proprietário aqui também, né? Isso, são um dos proprietários aqui do Rancho. E eles são donos do criatório da Galeria de Garanhões LN Quarter Horse. Até o pessoal que tiver curiosidade tem o Instagram. Lá eles têm vários garanhões que disponibilizam coberturas de semen fresco, congelado. E ele é filho do Taster Choice, né? É um garanhão muito importante hoje em dia, está vendendo muita cobertura. E está se mostrando um grande cavalo dentro do Rancho Hort e de outras modalidades. O Shine ainda está no começo da vida dele esportiva, né? E é um cavalo super manso, então a Carol começou a montar nele, se apaixonou pelo esporte com ele. A gente acaba agregando e trazendo a família através desses animais de boa índole, né? Então, também por isso ele é um grande garanhão. Eu vi que você está com o CMRI. E esse aqui não precisa usar ou está usando o CMRI? Está usando também. Esse aqui ele se alcança. Isso. Na hora de algumas viradas, por ser muito explosivo, ele às vezes acaba se alcançando de alguma forma. Então ele está com uma feridinha aqui na mão e a gente está usando para ajudar na cicatrização dele. Se alcançar o quê? Bater uma mão na outra? É, no caso, pode ser mão com mão, pé com mão. Pé com mão. Na verdade, ele bate o pé na mão. Então, antes dele tirar o pé, pode ser antes de tirar ou antes de colocar, depende de cada cavalo, né? Ele acaba se alcançando, se machucando. A Surama, ela levou ao ponto mais importante que muita gente deixa passar. Que quando você vai embarcar um cavalo para uma viagem, você até pode fazer a dia 100 quando for embarcar e chegou no destino, faz a outra metade. Metade antes, metade depois. Com certeza, seu animal não vai ter aquela diarreia que a gente fala que é diarreia adaptativa. O animal saiu do lugar onde ele estava, passou por um estresse, chegou lá, muda a qualidade de água. Você mesmo que viaja, normalmente a gente faz o quê? Água mineral. Por quê? Porque a gente sabe que de uma torneira, de outra, as águas de reservatórios têm quantidade de cálcios diferentes. Então, o sabor da água muda e o cavalo também sente quando isso acontece. Muito legal. Ó, pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar a nossa visita aqui no Rancho do Apa. Se você quer ganhar um boné como o do Evandro Salineiro, se inscreve, comenta aqui, tá? De vez em quando nós fazemos um sorteio para quem está assistindo, quem está comentando os nossos vídeos. Então, é legal você participar e se inscrever no nosso canal também. Quer ganhar um boné como esse? Põe nos comentários aí o que você está achando do nosso trabalho. Esse é o Pecuária Forte, Pecuária Forte, Brasil Forte! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho